E aí galerinha, só de boa com vocês? Estou aqui com ele, Moto G7 Power, pra fazer o teste no Free Fire. Pessoal, vou estar usando 960 dpi, antes que perguntem nos comentários. Bora lá então abrir o Free Fire? Já estamos aqui no lobby, vamos lá pessoal, vou mostrar as configurações pra vocês. Pessoal, ele seta no Ultra, sem FPS alto, estarei alterando para o FPS alto, sensibilidade na tela. É isso aí então pessoal, bora para o vídeo. Tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.